Salve, meus manos! É impressionante, cara. Eu vim para o escritório que acontece alguma coisa. Para quem não sabe, eu trabalho uma vez por semana no escritório, o resto em home office, e o YouTube não é a minha renda principal, né? Enfim. Mas o que acontece é o seguinte, o DLS, ele acabou de bloquear o passe. O passe é aquele que você compra e conforme você vai conquistando pontos, você consegue benefícios melhores caso você compre. Então, você não pode comprar o passe e vai ter uma nova temporada, isso é comum, porém, nunca é bloqueado. Agora, ele está bloqueado no momento que eu estou gravando esse vídeo, 7 horas, no momento que você pode estar vendo, e vai, pelos meus cálculos, vai liberar as 21, 22 horas do dia 29 do 9, que é o momento que eu estou gravando esse vídeo. Então, muito se especula se isso é uma nova atualização. Não sei, mano. Sinceramente, está um movimento estranho. Ontem ou antes de ontem, eles mudaram a forma de login, que agora vai deixar de ser por Facebook, vai ser diretamente pela Google ou Apple. E pode ser, e isso aí para mim é um sinal de que, primeiro, 99% de certeza que o DLS não vai ser um aplicativo novo, tá? Vai ser o mesmo. Porque, pensa comigo, se o jogo vai deixar de funcionar, por que que eles estão atualizando o aplicativo atual? Se daqui a um tempo eles vão atualizar para o DLS 23. Então, mais um sinal de que, sim, vai ser o mesmo aplicativo, o DLS 23. E, cara, eu estou com esperança, de verdade. Estou com esperança de que, sim, seja uma atualização para o DLS 23. E outra coisa, eu estava vendo um youtuber da língua inglesa, eu não vou botar print, porque, infelizmente, né, direitos autorais e tal. Ele mandou um e-mail para a FTG e a FTG respondeu, basicamente, aguarde as horas acabar que vocês verão, sabe? Tipo, pode ser que seja só um bloqueio em função dessa questão do Facebook, que vai deixar de funcionar. Talvez eles estejam querendo paralisar tudo para que não dê nenhum problema. Mas, de qualquer maneira, tudo que for falado aqui é especulação. Eu estou cruzando os dedos para que seja um DLS 23 mesmo. E, de qualquer maneira, às 21 horas, quando estiver acabando, faltando uns 10 minutinhos ou uns 15 minutinhos, eu vou soltar um vídeo, tá? Assim que atualizar, eu solto para vocês um vídeo explicando o que é. Então, fique esperto aqui no canal, hoje, dia 29 do 9, para a gente ver o que é isso. Lembrando que a FTG não se comunica com os seus inscritos, os seus jogadores e, portanto, olhei no Facebook, no Instagram, no Twitter oficial e nada, tá? Então, inclusive, quando eu falei mandar e-mail e nada, então, não adianta tentar em contato. O que nos resta é esperar, né? Então, vamos lá. Vamos começar a fazer o seguinte, comenta aqui. Você acha que vai ser uma atualização ou não? Comenta. Eu, sinceramente, estou com esperança que seja, mas acho que não vai ser. Acho que é só para essa questão do login, mas tomara que seja, né? Tomara que seja. E se tiver, amanhã tem live de DLS 23, tá? Fechou, mano? Ó, você sabe o que fazer, né? Né? Vamos junto.